Eu estou aqui com o Luiz Henrique Mota, coordenador de endemias aqui de Piuí, que vai nos falar sobre o dia D, mutirão de limpeza contra a DEM, que acontecerá aqui em Piuí neste sábado. Luiz, o que você pode nos falar sobre esse dia D? João, o dia D é um dia de mobilização que vai ser realizado que o Ministério da Saúde, mais do governo de Minas, da Secretaria Estadual de Saúde, está mobilizando os municípios, está realizando nesse dia 24, sábado agora, essa mobilização de ações do dia D contra a DEM. Então, é uma ação que os municípios estão sendo mobilizados no Estado todo, e a gente que impui o nosso dia D vai dar continuidade às ações de mutirão de limpeza, onde está sendo realizado no bairro centro. O que vai ser diferente nessa ação? A gente vai ter mais agentes participando, vai ter uma parceria da atenção básica com as agentes comunitárias de saúde também, ajudando, participando, e mais caminhões também na área, e são ruas e áreas específicas do bairro centro, onde a gente já está fazendo. Então, todas essas ações, depois, a Secretaria Estadual de Saúde vai estar vendo os municípios que estão realizando para depois divulgar, para eles estarem vendo quais são os municípios que estão fazendo ações dirigidas de prevenção e controle em relação à DEM no Estado. Certo, Luiz. Eu gostaria que você nos falasse também qual foi o critério utilizado para a escolha da área abrangida. João, a gente está dando prioridade com todas as outras ações de controle, fuma-se, aerosystem, mutirão de visita dos agentes, agora tem o BV pesado que está na cidade realizando ciclos de aplicação de seticida, mas as ações a gente está nos direcionando nas áreas que têm maior incidência de DEM. Ou seja, a gente concentra todas as ações que têm disponíveis pelo PNCD na esfera municipal e elenca as áreas, os bairros com mais caras de DEM. A gente já realizou no bairro Lagoa de Trás e agora a gente está realizando no bairro Centro. Rosângela, Minas Gerais recebeu nesta quarta-feira, dia 21, as vacinas contra a DEM. Eu gostaria que você nos falasse se Piuí recebeu alguma certa quantidade de dosagens dessa vacina para ser distribuída. Teve um critério, esse critério acho que foi em outubro, mais ou menos, fizeram um critério de onde tinha mais infestação de DEM. Então, são apenas 22 municípios de Minas Gerais que vão receber essas vacinas. E essas vacinas vão ser aplicadas em adolescentes, crianças e adolescentes, entre 10 a 14 anos. E, infelizmente, não vai vir para toda a população. E é isso. Então, nós temos que aguardar aí, até ter essa quantidade de vacina suficiente para ter para todos os municípios. Então, o Piuí não recebeu? Não recebeu. São só 22 municípios. E você tem alguma novidade, Rosângela, em relação à saúde aqui, à Deng? Nós, hoje, nós reunimos o comitê da Deng, né? Tinha vários meses que a gente não tinha reunido. Mas é importante a gente estar colocando isso para a população, uma vez que a gente preocupa com essas pessoas que fazem parte desse comitê, que são pessoas influentes, são pessoas formadoras de opinião, são padres, pastores, escolas, o pessoal da vigilância em si, são influenciadores, são pessoas que têm muito contato com a sociedade, com a população, uma vez que nós precisamos dessas pessoas, essas autoridades que façam para a gente orientação. Os pastores levar até as igrejas, os templos, os padres levar até a população, as comunidades, as escolas. Hoje, vem todas as escolas aqui. A gente passar para os professores orientar, uma vez que a gente precisa educar essas crianças, que elas têm o hábito de chegar em casa, conversar com o avô, conversar com os pais, para que a gente possa ter uma cultura diferente em relação a isso futuramente. Porque a gente vê que nós, adultos, deixamos muito a desejar em relação a isso. Nós somos considerados uma das melhores equipes de vigilância de endemias que temos na nossa regional. Nós temos uma equipe que ela não para. Essa pesquisa que é feita pela UFMG tem mais de oito anos, não para. E essas ações de mutirão, de o BV leve, que é o costal, o aerosystem. Então, são ações que estão sendo feitas há muito tempo e que a gente tem que dar continuidade a isso, que nós estamos dando continuidade a isso e a gente depende muito mais da população.